O teu coração quebrado, Jesus pode consertar, se tu lhe entregares os pedaços, um a um, com precioso sangue, ele vai colar. Quando já cansado de tudo, cansado de tanto sofrer, corre pra Cristo, ele conhece todo o teu ser. Quando do teu rosto triste, o sorriso se afasta, corre pra Cristo, ele vai te alegrar. Se em tua vida, ninguém te demonstrou compreensão. Chora, chora com o trito, mas com o teu joelho no chão. E nunca te esqueças, a vitória está, está na oração. Mesmo tão mal quebrado, Jesus consola o teu coração. Coração, Cristo consola. Eu bem sei quanto é difícil, crer que haja solução. Mas corre pra Cristo, que te estende a sua mão. Ele vai te alegrar tanto, de forma que esquecerás. Que tu choraste, achando que não dava mais. Se entregares, se entregares a Cristo, o teu despedaçado coração. Verás que seu precioso sangue fará a restauração. Se não te esqueceres, que a vitória está, está na oração. Se não te esquecer, que a vitória está, está na oração. Levando tudo a Cristo, mas sempre com o joelho no chão. Chora com o trito, ponte pra Cristo, com o joelho no chão.